Salve, salve, queridas e queridas! Gente, terça-feira! E hoje vamos jogar um jogo que uma pessoinha querida pediu aí pra mim no canal, gente. Pediu pra jogar Construa para Sobreviver. E hoje vamos jogar esse jogo aqui no canal, pessoal. Mas antes, já deixa aquele likezão no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. E vamos para a nossa partida de hoje. Vamos lá, gente! Estamos aqui e, aparentemente, o jogo é que a gente tem que construir pra sobreviver, ó. Você tem 20 segundos antes que os assassinos cheguem. Você tem 20... 20 segundos! Quer que é 15 segundos, gente! Meu Deus, eu tenho que construir? Assassino? Como assim, gente? Socorro, gente! Cadê a chave de feida? Bota aqui, Rosa. Como é que constrói? Ai, meu Deus, vou invadir a casa de alguém. Socorro! Mulher deixou entrar aqui na sua... Mulher deixou entrar na sua... Meu Deus do céu, gente, deu ruim. Gente, os assassinos vindo ali. Morri! Gente, família! Já foi, gente. Perdemos. Você tem 55 segundos para sobreviver aos assassinos. Ah, eu tenho um tempo pra sobreviver. Entendi. Calma aí. Materiais. Gente, e como é que eu... Eu não sei como é que constrói, gente! Meu Deus do céu! Olha os assassinos tudo batendo ali nos outros, ó. Gente, meu Deus do céu! Gente, olha os caras que eram que tá ali, ó. Ó, tá acabando o tempo, ó. 25 segundos. Gente, eu não sei construir, não. Vocês mandam jogar os jogos e vocês mesmos não sabem me explicar como é que eu jogo. Se eu pular daqui, eu morro? Morro, não. Tô bem. Ó, tá. Eu sobrevivi ao primeiro tempo. Mas eu preciso aprender como é que constrói. Eu não sei construir. Ó, móveis. Tem até como colocar... Ué, mas eu não consigo botar nada. Será que eu não tô conseguindo botar nada porque não é minha casa? Será que é por causa disso? Eita, gente. Agora deu ruim. Eu caí dentro da casa da mulher. Não sei como é que sai daqui. Calma aí. Acho que aqui deve sair, ó. Ah, eu acho que eu tenho que encontrar um terreno pra construir, gente. Ó, tá vendo que tem terreno? Perdemos, família. Daqui que eu vou lá na frente do meu terreno é aquele ali. Eu acho que é isso, né? Ó o meu terreno aqui, ó. Meu Deus. Socorro. 15 segundos pros bichos chegarem e eu não construí nada, gente. Materiais. Aqui, ó. Era isso mesmo, gente. Ô, meu Deus do céu. Calma aí, gente. Eu vou construir aqui, ó. Aqui ninguém me pega. Pega aqui. Quero ver pegar aqui agora. Pega aqui agora. Eita, nós! O que é isso, gente? Esse é aquele bicho sirene... Sirene, alarme, sei lá o quê. Meu Deus. Por que eu tô sentindo que os bichos tão aumentando? Não olha pra cá, não. Por favor, não olha pra cá, não. Por tudo que é mais sagrado. Vai pra bem longe daqui dessa casa. Gente, esse é aquele bicho sirene, alarme, que faz... Nossa, eu tenho muito medo dele. Que loucura, gente. Mas eu sobrevivi, pelo menos, né? Eu fui inteligente agora. Não precisa construir casa. Não precisa construir nada, gente. Eita, eita. Calma aí. Vocês vão com cautela aí, vocês aí, viu? Cuidado aí, vocês aí, viu? Gente, socorro. O que eles tão fazendo aqui? Eles não comem a pedra, não, né? Não comem, não, né? E se eu tirar aqui um quadrado? Eu vou descer aqui, ó. Vou ficar mais perto de vocês, porque eu sou uma pessoa amigável. Aí, sobrevivi. Vamos lá, gente. Eu vou construir... Vou construir o negócio direitinho aqui, né? Uma hora depois... Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que eu inventei? Eita, gente. Tem um buraco aqui ainda, gente. Socorro. Uns bichos em cima de mim, ó. Eu tô vendo só movimentação suspeita. Nossa, eu quero ver que bicho é. Será que se eu tirar aqui um... Nossa, eu quero muito ver que bicho é esse. Que bicho é esse? Tem alguma coisa em cima de mim, gente. Eu tô vendo a sombra aqui em cima de mim. Aí, eu vou tirar aqui. Deixa eu botar aqui o redone. Eu quero muito ver, porque eu sou muito fofoqueira. Ai! Ai! Ai, me desculpa! Nossa, eu jurava que ele ia entrar aqui. Calma aí. Deixa eu tampar aqui. Tapa aqui. Não é, gente? Dá para o negócio aqui direito. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Nossa, o que é isso, gente? Ah, não! 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 Burrou na cara. Faltando dois segundos, gente. Calma aí, gente. Como eu sou fofoqueira, vou ter que deixar uma brecha para mim para eu ver qual é o bicho, né? Eu bato uma curiosidade para saber que bicho é. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Calma aí. Tirar aqui. Aqui minha casa vai ser toda de vidro. Entendeu? Eu tô entendendo o que eu tô falando. Vidro. Cadê o vidro? Tem vidro? Deveria ter vidro, né? Isso aqui é um vidro. Aqui, gente. Eu não pensei nisso, né? Era para eu ter feito uma casa toda de vidro. Pronto. Fechamos aqui de vidro, né? Olha o que que é, ó, gente. Meu Deus! O Among! Nossa, tá ficando aí me olhando. Gente, eu sou muito inteligente. Olha o que eu fiz. É, eu sei que eu sou inteligente, né? Eu sou inteligente. Eu buguei o sistema, gente. Buguei o sistema. Vamos ficar daí me olhando, vocês. Pode ficar à vontade aí olhando, tá? Vou até tirar isso aqui. E vou construir aqui direitinho, ó. Tirar isso aqui. Vou fazer minha casa toda de vidro aqui para vocês. Nossa, eu sou muito inteligente. Ah, gente. Ah, muito fácil esse jogo. Tem algum outro objetivo? Sei lá. É competição para ver quem tem a casa mais bonita também? Eu não estou entendendo muito bem porque o pessoal está construindo uma casa tão bonita, não. Está vendo? Lá na frente, o pessoal construindo um prédiozão bonitão. A menina construindo uma casa toda de vidro aqui. Tem algum outro objetivo? Eu vou tirar tudo aqui, gente. Eu vou fazer tudo na minha casa de vidro. Ó, eu vou fechar aqui tudo de vidro porque aí eu vou saber qual é o bicho que está vindo. E pelo que eu estou vendo, toda hora muda de bicho, né, gente? Não são os mesmos bichos toda hora. Mas assim, o objetivo é ficar vivo. É, né? O objetivo é ficar vivo, é óbvio. Mas tem algum outro objetivo? Porque eu estou achando fácil. Ou sou eu que sou muito inteligente? Tirando a parte que eu deixei o bicho entrar lá, eu sou muito inteligente, né? Meio, gente. Vamos tapar aqui que já vai dar o tempo. 10 segundos. É muito rápido o tempo que o bicho vem. Muito rápido mesmo. Meio, 4 segundos. 3 segundos, gente. Fecha aqui, correndo aqui na minha casa. Desastre. Tsunami? Como é que é? Meu Deus, minha casa não vai aguentar, gente. Meu Deus do céu. Agora tudo faz sentido na minha cabeça. Agora tudo faz sentido na minha cabeça. Gente, é por isso que o pessoal constrói a casa imensa. A casa tem as coisas, gente. É porque não é só bicho. Gente, isso aqui alugou um triplex na minha cabeça. Não é só bicho. Me enganaram, gente. Me enganada. Calma aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos ser inteligente. Eu não estou sendo. Aqui vai ser uma casa que eu vou construir de sobrevivência. Ó, sobrevivência rapidinho. Tá. Só pra quando os bichos chegarem, eu entrar. Enquanto isso, a gente vai construir a minha casa de verdade, né? Cadê? Calma aí, gente. Sai da minha casa, mulher. Vai da minha casa dos outros. Sai da casa dos outros, rapaz. Sai, mulher, da minha casa. Ninguém tá te chamando da minha casa aqui. Ó, eu construí, gente, uma casa de sobrevivência aqui, ó. Que eu não tô conseguindo nem... Aí tá eu e minha melhor amiga aqui, ó. Eu é bem cozido aqui, ó. Ó, os bichos estão vindo ali, ó. Eita, gente. Deixa os bichos virem. Não vão fazer nada aqui comigo. Tô bem. Para de me empurrar, mulher. Mulher, eu vou quebrar esse vidro aqui. Você vai ficar aí. Você vai perder. Quer ver? Você quer ver eu acabar com a sua vida? Eu vou acabar com a vida dela, gente. Calma aí. Vou trollar ela. Ninguém manda você entrar na casa dos outros. Vai morrer eu e você agora, viu? Você aprender e parar de ser bobinha. Ai, a gente deixou ela lá sozinha. Ah, a mina tá correndo. Ah, ela tem negócio pra correr mais rápido. Ai, a pilotrinha, gente, ó. Ela ainda corre mais rápido que eu, ela. Agora deu ruim que os bichos estão tudo vindo. Ainda bem que esses bichos correm bem devagar, gente. Vamos aí. Oxi. Oxi. Ela tá construindo a casa dela rapidão, gente. Essa mina tá usando alguma coisa aí, viu? De origem suspeita. Ah, e eu sobrevivi, gente, ó. Eu e ela sobrevivemos. Agora eu vou lá rapidão na minha casa. Rapidão, gente. Ó, vou tirar isso aqui tudo. Nossa, eu fiz... Agora que eu entendi o jogo, gente. Agora eu entendi. Será que tem mais desastres além do tsunami? Tem algum desastre, alguma coisa pra dormir? Sei lá, né? Quais são todos os desastres que tem nesse jogo? Fala aí nos comentários pra mim, gente. Vamos lá. Tirei aqui tudo Vou tirar isso aqui também E vou construir um negócio digno, né, gente? Um negócio certo Pra fugir dos bichos Mas é muito rápido que os bichos vêm, ó 15 segundos já Não tem tempo pra fazer muita coisa, gente É muito rápido Esse jogo é um pouco complicado, viu? Ó, a voz tá aqui, porra Nossa Olha, gente, da Granny Quer saber de uma coisa? Eu vou correr delas mesmo Eu sou boa no parkour? Vou pra cima delas Mas eu tô com medo dessa voz aqui Vem cá, coroa Ah, gente, é muito devagar Que isso? Gente, é muito devagar Dá pra ganhar deles de boa, ó Muito devagarzinho, ó Eita, gente, peraí Ela tá batendo Calma aí Ai, meu Deus Vem Olé Ó, gente, é muito devagar Dá pra correr de boa aqui, ó Não precisa nem construir nada, gente No jogo Não precisa construir pra fugir do tsunami só Aí, ó Ó, ó Muito fácil, gente Ah, eu achei muito fácil E sabe o que eu acabei de pensar? Olha o que eu pensei Quando vier um tsunami também Nem precisa ter construído nada, gente Só fazer o que eu fiz na primeira jogada Que é isso aqui, ó Ó Nem no Minecraft, ó Ó, ó Vê o tsunami? Aqui, ó Pronto Ó Aqui bicho nenhum te pega Aqui tsunami nenhum te pega Aqui tsunami nenhum te pega Eita, só pode construir até aqui, ó Pronto Não tem mistério esse jogo, gente Não tem mistério Vamos ver agora qual vai ser só o último O último desastre Pra ver se vai ser alguma coisa diferente Olha aquela menina ali Se achando Se achando Que a casa dela tá toda rosa Se achando que tá aqui Se achando que tem comida na mesa dela Tá se achando, né? Sentou pra comer Nem tem prato onde ela sentou pra comer Tá se achando, ó Tem cama Tem sofá Só porque eu não tenho casa O homem da tela verde está aqui Ah, gente, ó Nem foi tsunami Nada Muito fácil Muito de boa Mas fica aqui tranquila Vou lá bater na casa daquela invejosa Ô, invejosa! Deixa eu entrar Gente, ó a casa dela, gente Pra quem é uma casa assim também, né? Seria bom se nesse jogo desse Pra gente destruir as coisas dos outros Aí, mulher Deixa eu entrar aí, mulher Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar Deixa eu entrar Não tem nem como falar com ela aqui Pra ela deixar eu entrar Por favor, mulher Abre a porta pra mim Por favor, mulher Obrigada, viu? Olha, a gente tava xingando a meninatura Falando que a Patricinha veio aqui, ó No meio da comida dela Olha, gente Olha, gente Tá vendo que é ruim ficar julgando os outros? É por isso que eu não... É por isso, homens Que eu não julgo ninguém Não gosto de ficar julgando as pessoas Olha a casa dela como é chique Gente, a Patricinha é toda chique E ela ainda é humilde Viu que ela deixou entrar Ah, ainda deixou entrar Bom, minha gente Esse foi o jogo de hoje, né? A gente conseguiu jogar ele bastante Eu acho que até deu umas dicas boas pra vocês aí Mas é bom que vocês me expliquem aí, né? Nos comentários Se eu tava jogando certo ou não Porque eu tenho mania de querer, né? Driblar tudo aí no jogo Mas é isso O vídeo de hoje vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã, 8 horas da noite A gente retorna Amo muito vocês Um beijão E até amanhã Tchau Tchau Tchau